A CIDADE NO BRASIL O SÃO me encontrou a vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Da minha X9 e minha vida Do verde e branco O asfalto se derramava Meu dedo foi-se a verdade E a minha escola passava Não dá pra mentir Não sei me enganar Só queria resistir Onde a X9 morar É que a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SÃO me encontrou a vida A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.